o net sim torde eu queria ser tão literal do jeito que você agora mas eu te amo sim eu te amo muito nossa torde me desculpa mas eu tô em um relacionamento sério com meu espelho cara e quando você vaza é o tom do nada e quando você passa